Opa galera, Gabi Carneiro e mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar o Pixel do Google Ads na Perfect Pay. De maneira rápida e simples, esse vídeo vai ser bem prático. Um passo a passo do Pixel instalado na Perfect Pay. Eu peço que você preste atenção se você é afiliado da Perfect Pay, pois o processo para cadastrar o Pixel é simples, mas um pouco diferente das outras plataformas. Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre divulgação de links na Perfect Pay. Estamos aqui na tela da Perfect Pay, estamos na aba do painel. Agora vamos aqui na sua lateral esquerda, vamos procurar a opção de produtos, vamos clicar. Depois nós vamos aqui em meus produtos. Nessa parte aqui, bom, na de vocês vai estar um pouco diferente. Esse aqui é porque eu sou produtora desse curso, tá? Lembrando que o meu treinamento é armazenado aqui dentro da Perfect Pay. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na bio, passa por lá e confere. Mas para você instalar o Pixel na Perfect Pay, você segue essa aba, logo aqui em afiliados, você clica. E aqui você vai procurar o produto dentro da Perfect Pay que você deseja instalar o seu Pixel do Google Ads. O produto que eu vou instalar o Pixel é esse aqui, deu a louca na cheia. Vamos clicar. Depois que o seu produto estiver aberto, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de instalar o Pixel do Google Ads aqui na Perfect Pay é vir aqui nessa lateral esquerda novamente e nós vamos criar uma campanha. E para criar a campanha é super simples, é só clicar aqui em campanhas. Eu já criei uma campanha anteriormente porque eu já utilizei esse link. Mas para você criar uma campanha é super simples, eu vou fazer o passo a passo para eliminar as suas dúvidas. É só vir aqui e adicionar campanha. Logo mais, a Perfect Pay vai te pedir para nomear essa campanha. Bom, aqui eu vou escrever Pixel Perfect Pay 2022. Lembrando que você pode nomear do seu jeito, tá? Vamos clicar em salvar. Observe que aqui abriu uma nova aba. Dessa maneira, eu aconselho você a utilizar essa campanha como padrão. Nós vamos marcar essa opção e vamos dizer à Perfect Pay que nós queremos essa campanha como padrão. Depois aqui, precisa nomear novamente, caso a sua não esteja nomeada. No caso da minha já está. Aqui nessa parte a gente não vai mexer. E logo aqui em mais novo Pixel, nós vamos instalar o Pixel. É só clicar aqui. Aqui, a descrição desse Pixel você pode renomear da mesma maneira que renomeou a campanha ou dar o nome do seu agrado. Eu vou colocar Pixel Perfect Pay 2022. Vamos selecionar um local. A Perfect Pay te dá a possibilidade de escolher o local onde você vai instalar o seu Pixel do Google Ads. Aqui você pode instalar o seu Pixel somente no Checkout. Ou você pode instalar o seu Pixel do Google Ads somente em vendas aprovadas com cartão ou Pixel. Ou você pode também instalar o seu Pixel somente com boleto. Ou instalar seu Pixel com venda aprovada. Existem várias possibilidades para você instalar o seu Pixel. Eu sempre gosto de selecionar aqui na Perfect Pay as vendas aprovadas com cartão ou Pixel. Mas fique à vontade para você instalar o seu Pixel onde desejar aqui dentro da Perfect Pay. Vamos clicar. Depois nós vamos escolher a plataforma. Ou seja, qual é o Pixel que você deseja instalar aqui na Perfect Pay. Nós vamos instalar o Pixel do Google Ads aqui. O Google Ads aqui na Perfect Pay é conhecido como esse aqui. Vamos clicar. Depois nós vamos pegar o Pixel dentro da plataforma do Google. Vamos lá. Bom, se você já tem o seu Pixel instalado, é simples e fácil. Só é você chegar dentro da sua campanha em configurações, metas e instalar o seu Pixel. Caso você ainda não tenha o seu Pixel instalado, não criou o seu Pixel, fica tranquilo que eu vou fazer o passo a passo de como você fazer o Pixel no Google Ads, configurar a meta, instalar no Perfect Pay e depois instalar aqui no Google Ads. Vamos comigo que eu vou te mostrar. Primeira coisa a fazer é ferramentas e configurações. Depois aqui em métricas nós vamos em conversões, nova ação de conversão, escolher essa opção aqui, site. Aqui nós vamos colar um domínio do site, pode ser o link, a URL final do próprio produto que você vai divulgar, tá? Não importa de onde venha o link, se é do site principal ou do seu link de afiliado, não tem problema, tá? É só para verificar aqui mesmo. Vamos clicar em verificar. Depois nós vamos descer. É a última opção. Observe, tem que criar conversão automaticamente. Não é esse aqui, tá? Não é esse. Muita gente erra nessa parte. Não é esse. É a última opção. Criar ações de conversão manualmente. Lembra? Manualmente. Vamos clicar aqui. Adicionar uma ação de conversão manualmente, novamente. A categoria dessa meta vai ser compras. Nós vamos otimizar essa meta para compra, tá? Se você fosse otimizar para uma outra coisa, por exemplo, adicionar carrinho, finalização de compra, assinatura, contrato, cada um vai marcar uma coisa. Só que eu quero que essa meta marque compras. Então, eu vou clicar aqui, compra. Homear. Eu vou colocar pixel. Pronto. Eu coloquei aqui pixel perfect pay 2022. O valor. Aqui o valor significa o valor que você quer que o Google Ads marque. Vai ser um valor diferente, porque cada produto tem o seu valor, né? E aqui nós vamos colocar zero. Aqui em contagem, é importante você marcar. Se você marcar todas, significa que se um cliente entrar várias vezes no checkout e emitir vários boletos, vai marcar várias vendas. E aqui se você marcar uma, só vai contar como uma. Ele pode emitir vários boletos ou vários pics, mas só vai contar uma vez por cliente. Eu acho melhor até para a gente fazer alguma análise depois. Aqui não mexe nada, deixa sempre 30 dias, 3 dias, 1 dia. Isso não vem ao caso. Depois nós vamos clicar aqui em concluído. Depois que a sua meta de conversão estiver criada, ela vai aparecer aqui embaixo. Comprar o nome, tudo certinho. Você vai vir aqui em salvar e continuar. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer é, logo aqui nesse cantinho, nós vamos ver sniper de evento. Ou pode aparecer por aí, tag de evento. Nós vamos copiar. É só você clicar aqui embaixo, copiar. Já foi copiado. Vamos abrir o bloquinho de notas. Nós vamos colar aqui no bloquinho. E vamos lá na Perfect Pay. Prontinho, nós vamos colar aqui o pixel. Dessa maneira. Depois nós vamos clicar aqui em salvar. Salvo com sucesso. Desce mais um pouco. A descrição, o ID, o evento que vai marcar vai estar tudo por aqui. E depois nós vamos clicar em salvar. Prontinho. A sua campanha está criada. Está como padrão. O pixel já foi instalado aqui dentro da Perfect Pay. Já aqui, nosso pixel Perfect Pay 2022 já foi criado, já foi instalado. Agora nós vamos para o Google Ads. Lembrando que se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, mostrando como subir a campanha, como divulgar o link de afiliado, está logo aqui no final desse vídeo. Ou então, aqui nos cards aparecendo em algum lugar. Aqui nós vamos clicar em fechar. Depois nós vamos dar um concluído. E para finalizar, nós vamos descer até o final da página. Vamos procurar por metas personalizadas. Nós vamos clicar aqui. Vai se expandir. Aqui nós vamos adicionar uma meta personalizada. Aqui nós vamos dar um nome para essa meta personalizada. Eu vou dar o mesmo nome que eu dei para o pixel. Pixel Perfect Pay 2022. Depois eu vou procurar o pixel que eu criei. Depois que você selecionar aqui, observe que ela passa para cá. Um item selecionado. Depois nós vamos clicar em salvar. Agora nós vamos voltar lá na área da campanha. E nós vamos instalar essa meta dentro da nossa campanha. Nós estamos dentro da campanha, onde a gente quer instalar essa meta. Essa aqui deu a louca na Shein. Depois que você selecionar a campanha, é simples. Nessa coluna lateral esquerda, do seu lado esquerdo, você vem em configurações. Clica. Vai abrir essa aba. Você vem aqui em metas. Logo depois, nós vamos usar uma meta específica da campanha. Que é o pixel que a gente instalou lá na Perfect Pay. E agora a gente vai ativar nessa campanha aqui. Nós vamos clicar em escolha as metas da campanha. Nós vamos selecionar a meta personalizada que criamos. Que foi essa aqui. Pixel Perfect Pay 2022. Foi essa que eu criei. Vamos clicar em salvar. E depois vamos salvar novamente. Prontinho. Pixel instalado. Agora é só vender pra dar inteligência pra ele. Valeu galera. Até o próximo vídeo.